Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, estou maravilhosa, graças a Deus! Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, me siga lá no Instagram também, Jeanne Sobrevivendo na Bélgica, lá tem muita coisa legal, muita foto, eu posto conteúdo todos os dias, muita foto maravilhosa daqui da Bélgica e muito vídeo também, se você quiser me segue lá, Jeanne Sobrevivendo na Bélgica e aqui também você se inscreve, curte, compartilhe, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui e deixa o seu like! Vamos começar esse vídeo de hoje, porque tem muita gente me perguntando sobre vantagens de morar aqui na Bélgica, porque a Bélgica é um país tão bom de morar, então eu resolvi anotar 5 coisas das quais vale a pena morar na Bélgica, Sim pessoal, a Bélgica é um país muito bom de morar, pesquisei bastante sobre isso também lá no Brasileiras Pelo Mundo, é um blog que tem, de uma brasileira que é casada com belga, então é muito bom, se vocês quiserem passar lá, as informações que eu tirei aqui, eu li algumas de lá também, então vamos para a primeira opção, por que morar na Bélgica? A primeira razão é, a Bélgica é o coração da Europa gente, eu confesso para vocês que antes de eu vir para a Europa, pouco sabia sobre a Bélgica, a Bélgica é um país muito pequeno, que está aqui muito bem localizada e aqui, se vocês não sabem, aqui na Bélgica tem a OTAN, tem o Parlamento Europeu, a OMS e a Bélgica é a capital da Europa, então tudo o que acontece, acontece primeiro aqui, tudo o que surge nas notícias, primeiro acontece aqui na Bélgica para depois ir para o resto da Europa, então a gente está muito bem localizado aqui e isso é um dos motivos para a Bélgica ser um país maravilhoso para morar, segundo motivo, é a localização que a Bélgica se encontra, para vocês que não sabem, a Bélgica faz divisa com Luxemburgo, com a França, com os Países Baixos, com a Holanda e com a Alemanha, terceira coisa, que é muito, muito, muito bom também de morar na Bélgica, gente, a Bélgica fala três idiomas, alguns lugares da Bélgica, a parte flamon fala o neerlandês, o alemão e a parte francofônica fala o francês, mas também o inglês se fala na Bélgica, muito o inglês, é uma língua também que todo belga conhece porque estuda na escola, não tem que fazer curso como no Brasil não, aqui você aprende no calendário escolar, já tem inglês, já tem neerlandês, inclusive a minha filha já está aprendendo neerlandês, desde o terceiro ano que ela começou a aprender o neerlandês, e depois vai incluir o inglês, então esse é um dos principais motivos que a gente deve escolher morar na Bélgica. Quarto ponto, que você precisa vir conhecer a Bélgica se você não quiser morar, se você não quiser sair do Brasil para conhecer outro país, venha passear para você conhecer o melhor chocolate do mundo. Gente, é verdade, eu não acreditava até conhecer o chocolate belga, eu sou apaixonada por chocolate, e aqui tem mil variações de chocolate, tem a fábrica do chocolate que você pode visitar, você vai ver como é que funciona, da hora que derrete o chocolate até a hora que forma, os pequenos bombons ou os pequenos tabletes, tudo isso você pode visitar aqui na Bélgica, então é um, se você vier passear, é um programa a não perder. Outra coisa que é muito bom morar na Bélgica, o chocolate foi a quarta posição e a quinta posição, a Bélgica é o país com décimo PIB maior da Europa, gente, vocês tem noção o que é isso? A Bélgica é um país muito pequenininho, e ela tem um PIB gigantesco, ou seja, é um país que está sempre movimentando as indústrias, as fábricas, toda a força de trabalho dos imigrantes e também dos belgas aqui nesse lugar, faz com que esse país seja a potência que é. Vale a pena você conhecer a Bélgica, vale a pena você vir aqui passar uma temporada, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou somente vir por curiosidade mesmo, passar aqui uma temporada, vale muito a pena. E pra vocês, eu não citei a cerveja porque eu sou evangélica, eu não tomo cerveja, mas aqui também tem mais de 100 qualidade de cerveja. Gente, a cerveja aqui é fabricada, tem muitos lugares que é fabricada artesanamente ainda. No interior do país há uma cidade onde ainda é fabricada uma cerveja que ela é fabricada num convento, num mosteiro, sei lá onde que é, mas eu sei que é um padre que começou fazendo essa cerveja numa época de muita dificuldade da igreja e até hoje se mantém essa tradição. Então, pra você que é amante de cerveja, aqui também é um país que vai te oferecer tudo e mais alguma coisa. E o principal, há preços muito baixos, igual o chocolate aqui, que eu não citei preço, mas com 2, 3 euros aqui você compra chocolate de muita qualidade. É muito satisfatório, gente. Você que não conhece, você que nunca veio, você que tem sonho pra vir, tá esperando o quê? Arruma as tuas malas, bota tudo que você tem aí, ó, e partiu. Por quê? Porque mesmo que você não seja uma pessoa aventureira, que você não gosta de aventurar, mas isso aqui é uma bagagem cultural riquíssima que você vai levar pro resto da vida. Outro ponto importante também na Bélgica, o sexto ponto é a cultura. Gente, aqui tem museu de todas as coisas que você imaginar. E toda primeira quarta-feira do mês, à tarde, os museus são gratuitos, gente. Qual lugar do mundo que você já viu museu gratuito? Só aqui na Bélgica. Aqui, toda última quarta-feira do mês, os museus são gratuitos, a partir do meio-dia. Então, você que vai visitar a Bélgica, se você calhar nessa última quarta-feira do mês, você pode agendar aí e, ó, partir o museu. É claro que você não vai dar conta de visitar vários museus numa única tarde, mas pronto, se você ver dois ou três museus num único dia, já é, ó, já é um ganho muito grande. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Eu quero agradecer cada um que já se inscreveu. Muito obrigado, que vocês tenham um resto de semana abençoado. Que Deus abençoe vocês muitíssimo e que vocês continuem aí nessa vibe tão positiva pra mim. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo.